E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribasolo HD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs, então bora lá reagir às batalhas pessoal, bora, 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 bora. Por favor, desde a época que tinha as mixagens dos beats, e que o barrer soltava nos pés, o beat é ligar já o ex, aluguei um triplex, e esqueci de todo o Xbox por duas buchas de 10, é, eu desconectei o Kinect, DMC que não se movimenta pra meu som de Raps. Olha o rap de ouvir o Murica, eu vou encaixando, você não é o Bumbeto, eu vou explicar, eu te conheci no Yeah, e hoje sempre vai... Eu entendi qual é a parada, mas tá osso, porque o Murica gospe no chão e tem che, bem antes do percoço, né? Eu entendi, lá em Graja é o X, mas isso é vida real, ou seja, desliga o aspecto, cê tá me entendendo, pois eu tô improvisando, aqui cê tá tremendo e tudo eu tô reparando, eu tô absorvendo e observando, porque cê é Fortnite, saca cada vez, a safe tá fechando. Os moleques rimaram em frente a Casas Bahia e a Marabraz, é, nem faz tanto tempo, talvez uns dois anos atrás, quando você chegou eu me lembro, que rimando agora você foi menos, chegou com o peito paciente, foi despeitado pelo pelo, sempre cê foi o amor, sempre eu pego a parada ao contrário, não tenho quem enxerga como você enxerga, pra mim você é hilário, você não entendeu? Sabe por que você é o amor que resta, e eu sou o ódio que vocês vão te detestar, na testa, marcado, faz festa, versado, modesta, do lado, de frente, aliado, serpente, cobrernos, tecnicamente, com a rima engraçada contra uma tecnicamente. Sabe por que você é o amor que resta, e você é o amor que você não quer mostrar, o ódio existe na vida de todo mundo que habita aqui nesse lugar, só que a diferença é que eu peguei no meu rote canalizei no meu rimar, tá entendendo? É, você dá rima, eu dou aulas, eu entendi que nós somos esses monstros nas jaulas, no fundo do mar eu não sei, sou girassol, eu sou algas, porque entendi que ester com a esquiva, barreto faz almas, tá entendendo? Essa é a fita, só mudou meu nome, só mudou de tone, só mudou de flume, não o microfone, por isso que aqui cê tá fudido, irmão, tava morto, hoje eu me sinto vivo, e sobrevivo, sou criativo, por isso que a capela valoriza o mic nos dois sentidos. Pá, 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 bruleiro, pão, pão, pão na sua cara, não sei se você entende essa rima improvisada, porque eu te mato no meio, isso é o interlúdio, pão, 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 cê ouve e pensa que é um estúdio. Põe isso que é um estúdio, você fez feio, é com a minha própria dobra que eu te dobro ao meio, cê tá fazendo o meu caco, você tá a 8, você é inferior em tudo, o boca de 08. Boca de 08, você tá a 8 Porque você é um MC de só de biscoito E por isso mesmo se apela Sou o Boca de 09 Cê tá possuído a cadela Riva de 3, 2, 1, rima A cadela é você Sem a cidade, nessa cê vai se perder É tipo aquela rima foda do Cesar Façam barulhos Você é a cadela e eu a carrocinha de Guarulhos Vai deixando o like e se inscrevendo Só bora Vai deixando o like e se inscrevendo Só um soco na tua boca Pra arrancar todos os caninos Minha panche na sua cara Dói mais do que dente ciso Isso que é outro Improvisação Dói mais do que dente ciso Minha panche é uma incisão É uma incisão Ah, é uma incisão Calma, que acabou sua vez O Breno nos faz, mata Você não sei, sabe, negou Você tem gays Você quer falar até de dente Vai ter prejuízo Acho que eu vou ser preso Matei um MC sem juízo Na moral Vou te falando aqui neste momento Trago o argumento Pra você ver como eu rimo a todo momento Até porque Você é imundo Tô até mesmo sem mais a incinatura que carteira de trabalho de vagabundo Verdade Sabe que eu tava te mostrando sagacidade Até porque Que é sem caô Mesmo de Corinthians Cala a boca, Junior É 30, pai É 30, não sabia Não deu problema Eu continuo Até porque, meu mano Agora eu perpetuo Até porque Na plateia Eu não sabia que era 30 Ela não tinha ideia Rima com Schurler pra mim é o treino É por isso que eu me sinto à vontade no reino É desse jeito Eu não tô usando o sumermo Você não tinha ideia Você não tem ideia mesmo Não fala nada Você não ataca nada O seu maior hobby, mana Quer fazer piada Quer zoar minha peita Do Corinthians, do jogo Dudão Você tá com a peita Do Botafogo, caralho Mano, Botafogo, caralho Mano, Botafogo, caralho Tá com o pé, tua casa cai Irmão, qual que é a fita? Você não tinha um bom pai Que torcia pra um time de verdade Um Flamengo Um Fluminense Sei lá, um chique face Aí o cara vem aqui na minha frente Zoar o Corinthians Sendo Botafoguense Mais uma vez Eu tenho que fazer rima pro seis É, dessa vez Eu entro na sua mente É mês a mês É por isso que eu sou diferente Você queria quatro Você não tem ideia suficiente É o MC Botafogo Que bota ideia na mente Do adversário Que acha que é pá Mas eu percebi que você não é pá É por isso que você quer contrariar Mas não vai argumentar Posso jogar igual Messi Ou posso jogar igual Johan Cruyff Já que você tá de Botafogo Eu jogo com a Décio Siddorff Tá ligado? Um carrossel holandesa Laranja mecânica Mas você vai tomar uma rima Pois eu trouxe a ideia mais atômica Eu não sou um homem fumiga Pois eu tenho a grandeza mesmo Sendo bem pequeno Vamos ver se o Juleira é engraçado E se ele é isso mesmo Só falou que eu sou botafoguense Sei que o Botafogo é merda de time Só que eu escolhi fazer rap E não fechar com crime E isso agora Geral entendeu Queria torcer contra o time Eu não escolhi o Botafogo O Botafogo me escolheu Tu não entendeu não meu amigo É o dilema do Botafoguense Eu não escolho Eu fui escolhido Tem que entender Escuta o seu vacilão Até porque o Botafogo Até há pouco tempo Tava na segunda divisão Mesmo assim Eu mato o MC vacilão Sou péssimo pra escolher time Ótimo pra escolher profissão Antes de qualquer coisa Parceiro eu te amo Entendo que você Já me viu chorando Sabe o que eu tô passando E sabe do que eu passei Então vai ser uma honra Voltar pra você Que eu me superei Ah, muito bom É que cê se superou É isso mesmo Desde um momento O crack respeitou Você Eu sei Te ajudei que tava mal E o máximo respeito É eu hoje te dar um pau Demorou Vamos ver se cê vai fazer alguma coisa Ou se vai ficar me olhando Parado igual trouxa Você me viu chorando Aí vai acontecer Hoje os papéis se trocaram E eu faço chorar você Então você vai me fazer chorar E sendo meu parceiro Depois cê vai me ajudar Um dia quem chora Cê nem vai poder chorar Vai chegar a minha vez Porque o mundo vai te dar Tá girando Tá girando Faz tempo Você tá se atrasando O mundo tá girando Não, seu mundo tá parando Enquanto o sol só caminha Meu mundo tá capotando Nem tava Agora capotou Que eu tô rimando Realmente Às vezes Eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado Do que o de outro humano Eu prefiro de outro humano Que eu choro meu choro E eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu Eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar Faço a dele E chorar primeiro Mas sua mãe te respeita E admira seu corre Ela viu Que você não tava só de porre Lembra uma coisa Ela tá vendo o seu corre A mãe do que mata Chora mais do que a do que morre Mandou mal Chegando atrasado Pro seu próprio funeral De boa E hoje deu boi Esses três agora eu vou matar E você eu mato depois Cala sua boca Que eu vim pra diminuir Até porque na batida Você vim pra se cumprir Você é saco Aqui não vai subir Chega atrasado Mas na hora certa Pra matar o Nilfim Que hora certa Mas eu vou provar Que hoje é hora incerta É relógio É ponteiro Quem diria Hoje tá fudido Eu não erro na pontaria Não é A gente também Por isso que eu Faço o verso E mando bem A gente pode perder Ganhando do Nilfim Você tá perdendo tempo Só de rima contra mim É Só de rima contra mim E você perde tempo De rima contra mim Aí parceiro É sem demora Repé compromisso E nesse compromisso Eu não perco a hora Mas tá sem sorte Você não perde a hora Que é a hora da sua morte Por isso mesmo Que essa é incensatriz É atrasada Mas na hora certa Eu vou matar vocês Blá, 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 blá Eu componho Hora da sua morte Hora que eu piso em cima Do seu sonho Tá achando o que ser fudido Hoje eu amasso O chaveirinho favorito Piso em cima do meu sonho Tudo bem Eu sou ligeira Só assim pra dar um salto Na sua carreira Não vai entender Então eu demonstro É o relógio do Ben 10 Mas ativei o bando monstro Tá improvisado Então ativa Quatro passos Eleva Quatro porrada Aê Eu vou chegando Verso eu já fiz É que eu sou inteligente Eu tô no pique do alien x Yei, yei, yei Não entendi Mas tudo bem Que eu faço free Ele fala quatro braços Não é inteligente Vai tomar no cu de quatro Forma diferente Relógio do Ben 10 XRL 8 Sai correndo com seus pés Ativa o monstro Comigo você não aguenta Vem com seus quatro braços Eu tenho a massa cinzenta Só que não tá usando Por isso mesmo Que agora você tá apanhando Pra você não entender Que você tá sem sorte Nós quatro se uniu E juntamos o Megazort Ai, 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 ei O recém corte Vocês não são tartaruga Mas não é destruidor O Basque é o roteirista E hoje seu filme acabou Isso não é fantasia Essa é a demanda Isso é coração Entregado pela Fernanda É as tartarugas mesmo Seu Loki E a mais desacreditada Hoje é Minvep da Ragnarok Mas não precisa citar o nome De uma pessoa que já faleceu Pra você ganhar Só faz o seu verso humano Porque eu tô fazendo o meu Já que você é tartaruga Ou seu arrombado Na guerra dos canudos Tartaruga morre engasgado O que é falecer? O que é morrer? Parceiro, eu mudei a ideia De ganhar e perder Nós falamos da Fernanda Pois isso é exaltar Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar Para de querer surfar na tragédia Pra tentar ganhar a noite Eu concordo O desacreditado Vai ser MVP da Ragnarok O desacreditado O que tava no chão Que não tem a mídia Que merece Mesmo sendo o maior campeão Eu não posso falar de alguém Que faleceu É por um estudo destroço Só que é a minha vida Então eu quero Eu devo e posso Posso falar o que eu quiser Essa é a beleza Suja o mar Que quem te cobre É a mãe natureza Jamais Por isso que eu vou te falar Eu vejo isso no seu olhar E sei que a Fernanda Que assiste de lá Mas aí Fernanda Você não entende o verso vagabundo As suas tartaruga ninja Tão usando o seu nome Pra ganhar nesse segundo Fernanda Eu tudo posso Usamos o seu nome E você não usou o nosso Ou seja Eu sei que você deixou um legado É como Jesus Cristo Eu morri e está consumado Ai, 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 ai Eeeeeee F*** Mike Você me conhece bem antes Deu rima lá no tal Detroit Então você fala no isso Só para ganhar Mano, vai se f*** Ou se f*** Vem pro Jackpot Vou fazendo isso Sendo essa cais Eu vou continuar gritando o ar Pra minha barriga Não vem gritar mais A barriga nunca vai gritar Se a gente está na batalha Nós vai alimentar É que Você sabe que eu tô com corações O flow e o beat São minhas alimentações Foi o Detroit que botou O meu maninho no outdoor Quando não tinha Detroit Falam que ele é o pior Mas eu gosto dessa vibe Sangue e cheiro de suor Só que o cheiro do seu medo Passa que me cheira melhor Me cheira melhor É por isso que você é só o pó Só só um pó Yeah Uh Clique, clique Uma bala só Fui Gang, gang Você sabe que esses caras Acaba só O meu piano tem uma tecla só Porque de vocês Mano eu só sinto Dó, dó, dó Dó, dó, dó Um que desmerece Um que foge E o outro que não rima É que esses caras Sabe que pra mim não tem autoestima Eles rimaram dois minutos No primeiro round Então por que agora Tô cortando a nossa rima Porque agora eu te motivando Que você não terminou Sua própria vez Que é o guri que te assassina Pra você compreender Tô chego batendo e bosto Como o meu trabalho Porra, essa é nossa diferença Vocês tem fama rima pra caralho Por isso cê grita Ah, pra sua bagueira não rimar Pode pá Eu sou a sua própria fome Você rouca pra mim Antes de eu te matar Porra Não vai matar o otário O cheiro do seu medo Eu sinto JP Cê falou que não é o trio do flow Mas você arrancou o grito Foi com o quê? Fala meu nome é JP Só isso que cê disse essa noite Seu nome é JP Bom saber Já escrevi lá no meu death note Já escrevi lá no meu death note O seu azar Olhando com a sua cara Independente do flow É Detroit Cê trap Cê tá alto Passa Riz Barras Independente do que você fala Meu parceiro Eu vou te dizer Realmente eu conheço você Antes do Detroit Cansei de bater Por isso que eu vejo tua cara E explico o que aconteceu Segundo o round Não tô com o Detroit Ele olhou pro DJ Falou Cê me fodeu Porque não é o beat que queria Por isso que eu tô sem limite Seja seu crânio É o barulho de uma sirene Nós amassamos em qualquer beat Nós amassamos em qualquer beat Nós amassamos em qualquer BPM Porque esses otários São uma beat Vocês sabem que cê treme Pode parar o beat Que acabou o tempo E esses caras ramela Eu sou da época do Santa Cruz Eu te bato com o beat Eu até a capela Escutar você rimando Sempre me dá sono E me dá tédio Só rima não é remédio Hoje minha rima é louca Viciante Te joga de um prédio Olha essa plateia toda linda Geral se emociona Ele rima parece que tão em coma Cê tá entendendo E eu vou além Aí tô preso Cê só rima aquilo que te convém Aquilo que me convém Aquilo que salva vidas E é por isso que pra mim Você desanima Eu rimo Eles ficam em coma Faço canções É que as minhas rimas Têm parado Corações Ah Por isso que eles tão Tento no hospital E é por isso que agora Cê vai passar mal Sem vontade eu não engano Rimou Mas alguém conseguiu entender O que esse cara tá falando Aí tio Quando o papel se inverter Ele vai ver Que o mundo tem muitos a nos dizer De qualquer forma Tem que compreender Rima não para coração Ela pulsa o sangue Para bater Tudo bem Mas vai semele Que enquanto os papéis Não se inverter Eu vou rasgar ele Não tem problema Esse é o proceder Eu cansei de perder Mestre Splinter Hoje isso é por você Ficou no sapato Mestre Splinter No meu quarto Dentro tem quatro Não tá entendendo É o jardim das flores Aqui quatro alunos Aqui quatro professores Quatro professores Sem maldade a peste Hoje os alunos Vão ensinar os mestres Cê não entendeu Animal Realmente tem quatro Quatro ratos de varal Grafite Vou te jogar na parede E te ensinar Como que se faz um verso Eu sou só uma estrela Olha o tamanho do universo Eu sei que você é o mestre Que manda no bumpepe Hoje eu te mostro Que Guarulhos Não é só trap Ah, a improvisada Eu sei que não é só trap Mas respeito o Kaiçara Grafite na parede Cê faz a sua parte Pega todo meu sangue No muro eu faço a arte Tá suave, fruta E eu te mostro a rima boa Eu provo que impo pepe Meu nome não é à toa Até porque, meu mano Você se fudeu Estrela solitária Você tá morto e nem percebeu Eu tô morto e nem percebi Mas eu vou além Se eu tô morto e cê me vê Você tá morto também Ou seja, você tá fudido Agora eu me apresento O menino negro O sexto sentido O sexto sentido Você arrumou treta Senti seis beats E toque a sétima trombeta Você não entendeu Que agora cê vai pra lona Não só tava maravilha No bumpepe eu sou a nona E eu sou Muito mais que a besta Hoje na batalha da norte E nem é sexta É sétima trombeta Você é sujeito homem A sétima trombeta O primeiro microfone E é meu ontário Primeiro microfone Péssimo usuário Até porque cê sabe Que o papo é lógico Tá com o primeiro microfone Cê morreu Só manda o próximo Quer dizer que eu sou Um péssimo usuário Feliz que eu sou artista E não sou funcionário É desse jeito Por isso eu faço a minha sessão Lembra até do chamoel Ninguém precisa de patrão Ninguém precisa de patrão E hoje em dia Ninguém precisa de padrão Mas tá suave Que eu te matou na rima Rap não é trabalho Mas com rap Nós abre firma Faz barulho Batalha da norte E fazer valeu um freestyle Na busca incessante De história Com punchline nego Estourando sua cabeça E fazendo meu vale Porque eu sempre Tô te enterrando Como fosse um prego Eu tiro Seu ego da frente E sou inteligente É, sou neg Igual o imposto Eu sou diabo Sou quente E eu não morro Com bala Eu tô tipo Tipo o Fifty Sente Cara da noite Hoje vai morrer Como indigente Yeah Por deixa que eu Pus esse flow Deixa esse mano Na cara do gol Você até tentou Eu te sentei Foi pom 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 Pum pom 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 Conta a bala Pum pom 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 Se é ruim Qual fala Pum pom 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 Pum pom 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 Zoom Porque você tem pom 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 Paca rima pra muita marra Nego Mestre de cerimônia Animador de plateia Isso daqui é como se fosse religião É uma assembleia Os caras ficou rimando Só fazendo onomatopeia Não me garanto com rima Não com barulhinho Uma coisa que vocês Não tem é ideia E eu vi que você Tentou me assustar Do jeito errado Com bala Falou que vai me matar Como um indigente Onde tá sua farda Eu não entendi O que você fala Você não vai arrumar nada É impossível Eu morrer indigente Todo mundo conhece Minha cara E aí É, todo mundo conhece sua cara, todo mundo sabe que eu rimo na praça Todo mundo já sabe que pra conquistar o sonho não é de graça Eles queriam cancelar o meu CPF, eu subi meu score no Serasa CPF é o incancelável, o impossível de matar o cara Parece que tá escrito na história, com uma letra das mais raras Não é nem feito de ouro, porque eu acho que ouro ficou barato Eu prefiro o Acinox, minha cima é inoxidável É, e como MC nosso talento é imaginável Eu não sou choice, pego a força, eu sou inabalável Mas aí parceiro, eu sei que o ouro tá ficando até barato Porque simpatia ela custa mais caro, mas nosso talento ele é inestimável Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, rapazé Vambora, hein? Vambora Deixando o like se escrevendo É, eu queria colar aqui e sentir um pouquinho de adrenalina Mas parece que nós não achamos a rima boa desses caras nem na clandestina Papo reto, desse jeito já fica chato, eu não sei o que vocês querem Realmente eu acho que eu sei, eles querem para embaixo, embaixo do pé Só que, pelo visto, lugar de verme é esse que é É, e hoje esse escabaço vai sair, maluco pedaço em belé Maluco tá em pedaço, liga pute o fio pra ele salvar vocês Vai virar tipo uma pizza, só que nem oito, é em três Corto em dezesseis pedaços com a katana do japonês Realmente vocês vai ver que o samurai colou terceira vez Calma que agora eu acerto o flow, ok Paro pra mim respirar, se odiou minha referência porque copiou Então, eu quero até saber, cê pega a katana, hoje o gordinho tá com fome É, legal saber que cê não é indigente e saber que a minha escada hoje tem um sobrenome Raiz cada tem um sobrenome e também tem uma grande barriga E já que o japonês colou pela terceira vez Eu tô com uma katana e corta a cabeça da ida Irmão, você não continua não, e é por isso que é vacilão É claro que todo mundo já conhece sua cara Quem que não conhece o Gordinho Chorão? O Gordinho Chorão Que essa aqui a vida é um filme, mudou pra um anime Você até é o japonês, então vou falar um nome pra você Sugiro que cê gime, sugiro que cê bata, sugiro que cê parta Sugiro que gime, pois eu me sinto esparta Pode todo mundo me criticar, mas precisa tão primeiro pro segundo, sou na prada É, é realmente irmão, porque você falou mal Mas depois cê completou pra botar a mão pra cima Eu recomendo que cê solte a katana do japonês E pegue sua mão e comece a fazer rima Porque senão cê vai só pegado Entende, é o cuzão, por isso eu sei quem é É claro que geral conhece a katana do prado Porque eu vou botar sua cara embaixo do meu pé Tô, pô, pô, pô Tê, 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 tê Tê, 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 tê Achei essa engraçada, cê também nunca ganhou o estadual Hoje eu piso na tua cara igual eu pisei no palco nacional Essa dupla é cada hora E me mano, nós não é bom, moço O chuao amorde tua canela, eu tô caramelo voando o pescoço Calma, calma aí, moço Fica tranquilo que eu já sei como é esse jogo E no final das contas vocês vão ver Que eu vou apagar esse fogo Esses moleque é fogo de brasa, é fogo de palha Eu sei que cê não tem qualidade Cê só precisa da popularidade Cê é o rap que tá sem qualidade Demoro, meu instrumental Ai, de novo, Samuel, nunca vai ir pro nacional Só que esse ano eu vou Porque eu tenho 17 Quando eu fui campeão Cê me assiste pela internet O meu papel Ou quem sabe tu vai pro nacional Lá no bolso do Neo Ai, caramelo Parar de ladainha Rimou contra o 90 E cê parou na carrozinha Aí, dá foda Toda vez essas pontes que é louca Só fala dos outros Tira o ovo do Neo da boca Morem sem maldade A rima do 90 Que foi usada pelo César Uma rima boa Inventa Não, 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 não Porque se essa não for outro Cachorro que late muito Só vai parar no meu bolso Independente Esse é o esboço Cachorro late um tanto na minha frente Que perdeu o teu pescoço Lá Vai bater no tatame Aqui é dois giralatos E dois cachorros de madame Então agora respeita o tatame Sem só grita, sem tá César no pacaraz Cérebro em pane Falou que eu travei travando Que legal Olha o magrão novando Tomando um pau Aqui nesse potencial Falou que travou Depois travou A verdade dói Tem medo de cachorro Parecendo um motoboy Motoboy eu sou Igual cachorro E sem maldade Esse cachorro te derrubou Cês mandam rima Tô com os caras Cês não tem potencial Cachorro que late muito Vai planhar o nacional Tô com os caras E aí Verdadeiro Manda bem pro cheiro Esse mano tá perdendo Porque não é maloqueiro Por isso eu não rimo com o dinheiro Irmão, pra tu ganhar O nacional, tu tem que ir Chegar primeiro E você quando chegou Aliás, ele foi Mas esse cuzão nunca ganhou Mas e aí, hipocrisia Por isso que tu ralou O teu irmão nunca foi E foi ele que falou No filme a minha cara O round inteiro Ainda não mandaram Uma rima rara Eu nunca fui pro nacional Você é baba ovo Então vai lá esse ano Pra eu te esbancar de novo Dois, um, rima Eu descarrego de rima na cara Você não prepara Que eu pego a visão Você vai vir um flum Ventando, dizendo Que é uma ilusão Agora, meu mano Cê vai se fuder Grita mais que eu Acha mesmo Que eu vou tremer pra você Você não treme pra mim Você treme pra você Porque o erro dentro do seu cérebro Você sabe que eu vou corresponder Você treme pra você Sabe por quê? Porque você não tem esperança Juntar vários dias Pra poder tentar vencer de mim Ou sua criança Criança Sabe que a disciplina vai Se você se garantisse sozinho Você não estaria repetindo rima Então eu trouxe a operação É criança que tá mandando Esse adulto jato pro caixão Vamos ver? 3, 2, 1 eia Mas eu já fui pro caixão E você vai entender Que depois dessa batalha Meu truca cê vai morrer Só que não é pro caixão Sem brincadeira Vou picotar seu corpo no ML pra encher minha geladeira Eu não preciso comer sua mente, sabe por que eu falo a proposta? Ela não serve pra tubo, por isso que criança você é uma bosta É um lixo, cacado, e agora eu te desconto Ele tá todo cheio de inveja, o sangue dele não tá servindo nem pra pernilongo Inveja, calma, você tá muito acelerado Eu pego o mic, bato em MC frustrado Me chama de criança quando faz R.A.P Mas o mimado pirrento chorando aqui é você Não, não tô chorando, tô seguindo alguém tranquilo e faço o meu plano Até porque eu sou preto, nunca fui loiro e não tô sozinho Hoje vocês estão vendo a contradição, Zuluzão é preto, só para baixinhos Sinceramente eu vou te bater, por isso que eu sei que você não faz R.A.P Você citou o Breno, citou o Black Panther Não ganha uma batalha, vou citando você Isso que você vai perder Você não entendeu que agora você se fodeu Ele só emita uma cópia dos outros Isso aqui, geral já percebeu Então manda seu suporte Já que de rima você não tem nenhuma forte Claro que o Tavim vai te matando Ou seja, lua na rosa, na aldeia, na leste, na norte Você entende, é diferente Te mato, eu sinto eles Eles são moda, proceder Eu sinto o Black Panther, o Breno do JP Eles são minha referência Eu nunca vou citar você Eu, eu, não quero que você me incite Porque eu tenho noção de o que é que eu faço aqui nesse palco Porque na verdade eu vou acompanhar o beat E você nunca que vai ser meu público-alvo Eu não quero que você me represente Eu vejo em mim uma referência Essa que é a rima bela Porque eu não quero um menino branco me inspirando em mim Eu represento as minas da favela Meu público-alvo é qualquer um Que eu possa até mudar a mente Mesmo que seja um menino branco E que seja otário Eu faço ele pensar diferente Você entende? Por isso que eu ouço o Nego Max Por isso que eu ouço o Emicida Por isso que eu ouço o Mano Brown Eu não sou o público-alvo Mas eles salvaram minha vida Você escuta o Nego Max Escuta o Emicida Mas na verdade Você não faz poesia Vocês escutaram racionais O seu filho quer ser preto Isso é uma puta ironia Não é o punzão Mas tudo bem Porque não é sobre a raça Tudo que eu tô fazendo é praticamente Não importa quem que vai pisar aqui na praça Em nenhum momento eu falei isso Eu sei que eu não sou um cabaço Eu sinto meu potencial E que dentro do hip-hop Eu tenho o meu espaço E se você se tomando brau Você sabe, mano Pede a conta e cres a comanda Sinto o Mano Brown Eu sinto o Emicida Te matem na batalha E tu porra Levante e anda Levante e anda Realmente eu vou andar E bater na sua cara Por isso mesmo que não importa Eu sou cego que aprendeu a ver E agora a rima é rara Porque na verdade Porque na verdade, cuzão Você perde e eu tiro Sua paz Sinta racionais Você não é sagaz Hoje eu vou ensinar Esse cu como é que faz Na verdade eu achei zoado Porque não tem nada a ver Eu sei como é que faz Muito bem o improvisado Porque já que você sinta racionais Eu te provo que seu verso aqui é fraco Não é questão de cu Eu sinto a MC lá É fruta mas é pica E o resto é buraco Na verdade cê é cu O MC é pica Por isso mesmo que daqui você foi fodido Na verdade não importa o que você fala De rima e patente você não vai competir comigo Por isso mesmo que você vai apanhar a cuzão Mas tudo bem Essa que é a sessão Eu não vou falar É mais porra nenhuma Tudo bem Você da hora Eu tava em mal satisfação Já senta que perdeu Tudo bem mano Eu acho Não sei o que cê tá falando Eu não apoio estereótipo Você falou de cu E cu é só uma parte do corpo humano Mas você entende Porque aqui O Tavim chega E logo te arrebenta Quer chamar de cu Então pode chamar de cu Porque eu sou a saída Daquilo que te alimenta Então rapazadinha Seguinte Que foram 32 minutos Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Remusulo HD 32 minutos reagindo Rapaziada A gente já arrumou aqui Tudo certo Então vai se inscrevendo Deixando o like E deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Tamo junto É nóis Remusulo HD Aqui Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Três vídeos por dia Três vídeos por dia